Nós vamos reduzir o número de secretários. Feira de Santana hoje existe 20 secretarias. No momento que a gente reduz 5 secretários, nós vamos economizar 1 milhão de reais por ano e esse dinheiro será investido na saúde. E a nossa equipe de governo será formada por pessoas técnicas. Nós não teremos de maneira nenhuma, por mais que seja indicação política, mas ele será formado por pessoas técnicas para poder fazer um governo de mudança. Nós não podemos continuar, dar continuidade. Esse tipo de governo que aí está.